Estamos de volta com o Band Entrevista, o meu convidado de hoje é o produtor musical Alê Siqueira, que é também curador, um dos curadores do PECPAN desse ano. Alê, antes de mais nada, o que é ser produtor musical? Que a gente ouve falar, mas assim, que tipo de definição ou de trabalho você desenvolve em um show ou em um CD? Bom, existem vários perfis de produtor, né? Eu gosto de trabalhar do começo ao fim de um projeto, de um disco ou de um DVD ou até mesmo de um show. Eu quase não faço direção musical de show. Eu gosto bastante do trabalho criativo em estúdio, né? CD, DVD, que é show, mas tem um trabalho em estúdio, eu prefiro essa área. E o meu modo de produzir está desde o começo como participante da concepção do projeto, que vai ser o CD. Ah, eu estou pensando em um CD assim, CD assado. Quer dizer, já o conceito do que virá ser o CD, né? Depois, eu gosto de ajudar muito na escolha do repertório, pegar 300 músicas do Artista e tirar 12. Adoro participar de escolher o repertório. Depois de concebido o disco, conceituado o disco, escolhido o repertório, adoro participar da regimentação, que é a escalação dos músicos. Nem sempre é uma banda. E às vezes, quando é banda, você também tem como chamar músicos, participantes, convidados. Agora, quando é disco de um artista que não tem propriamente uma banda, é uma delícia também você montar, agora meio época de Copa do Mundo, é mais ou menos como um técnico que fala, ó, eu quero esse cara na ponta direita. Ou montar uma seleção específica para esse trabalho. É uma delícia quando você pode participar, porque todo músico que você convida, ele traz consigo uma sonoridade, né? Então, você gravar um violão com o João Gilberto é uma coisa, você gravar um violão com o Lenine é outra coisa, dois grandes da nossa música com sonoridades e linguagens completamente diferentes. Gravar um violão com o Gilberto Gil é diferente. Quer dizer, então, você escolheu o músico, você já está dando ali um passo para o que vai ser depois a sonoridade do disco. Então, eu adoro participar do que a gente chama de arregimentação. Eu não me considero um arranjador, mas eu gosto também de participar da concepção dos arranjos. Então, eu gosto de brifar o maestro que vai escrever os arranjos. Quando existe um arranjador, né? Participar de um mapa geral de arranjos. De vez em quando, eu faço meus arranjinhos também, mas eu não me considero um arranjador. Mas você é formado em composição e regência, né? Sou formado em composição e regência e quando é o caso, eu escrevo, mas eu gosto muito de delegar, assim como eu tenho uma formação técnica também, alguns cursos técnicos em áudio, mas eu adoro também trabalhar com um engenheiro de gravação e mixagem. Só que eu sei conversar tecnicamente com um engenheiro, sei o que pedir, uma compressão, uma equalização, uma reverberação. Adoro participar de escolha de microfones aí ao lado técnico. Eu adoro participar de todas as escolhas técnicas. Que faz toda a diferença, né? Apesar de para uma leiga como eu, mas o resultado tem uma diferença. É como fotografia, vai. Você fotografar com a lente que é para o escuro, que é para o claro, uma grande angular. Quer dizer, a escolha da lente vai fazer toda a diferença na fotografia. Então, a escolha do microfone é mais ou menos como a escolha de uma lente ou de uma máquina fotográfica. Ou no cinema vai fazer em película, vai fazer digital. Aquela granulação da película do filme, do 35mm, do 16mm, do 8mm. A granulação é totalmente diferente de um tape hoje digital. Então, essas escolhas técnicas, eu acho que elas vêm a serviço da demanda estética, né? O que você quer com aquela sonoridade, no caso, disco, né? E aí, depois, vem o lado da direção da gravação em si, né? Olha, acho que podia ser mais vibrato, menos vibrato. Aqui, a articulação podia ser ligado, podia ser estacato. Eu acho que está desafinado, vamos repassar a afinação. Cuidado que você está correndo em relação ao andamento. Olha, esse acorde, não era dó com sétima, é dó com nona. É, é cuidado de tudo. Agora, assim, eu vou enumerar aqui algumas pessoas com as quais você já trabalhou, porque, assim, eu realmente fiquei, fui ficando impressionada, né? Elza Soares, Tom Zé, Arnaldo Antunes, Carlinhos Braum, Marisa Monte, tribalistas, né? Margarete, Lenine, Zé Miguel Wisnik, Bebel Gilberto, Paulinho da Viola, João Donato, Funk Como Lê Gusta, o Grupo Corpo, a Timbalada. Enfim, Chico Buarque, Jorge Drexler, Ana Carolina e a Orquestra Sinfônica Brasileira e mais um monte, viu, gente? Um monte de gente. E, assim, e são musicalidades díspares, né? Eu, pessoalmente, gosto de todos. Acho todos aqui com muita qualidade. Talvez seja esse, a linha central, a linha de uniformidade aí dentro da sua escolha de trabalho, dos seus parceiros, digamos assim? Eu acho que sim. Eu procuro trabalhar com quem me encanta, sabe? Então, e adoro desafios. Então, se eu não conheço um determinado gênero musical, vou estudar, por exemplo. Eu tive a oportunidade, só para dar um exemplo radical. Eu tive um convite para produzir o disco de uma cabo-verdiana e eu não conhecia nada de música cabo-verdiana, que foi a Mayra Andrade, isso em 2008. Eu fui estudar a música cabo-verdiana e foi uma maravilha para mim. Ter aprendido sobre Morna, Coladeira, Funaná, Funaná Sambado, Batuco, Bandeira. Eu aprendi um monte de coisa, porque eu fui estudar, né? Aí fui gravar seis vezes em Cuba. Trabalhei muito com a Mara Portuondo, com o Roberto Fonseca. Eu também não sabia nada de música cubana. Buena Vista, né? É, o Mara era intérprete do Buena Vista Social Club, né? Trabalhei com o Katia Ito, que é falecido hoje, que era o baixista do Buena Vista. Eu tive o prazer, assim, de trabalhar com gente muito bacana. Só que eu não conhecia nada de música cubana. Isso eu estou falando lá em 2002, 2003. Aí eu fui estudar. Aí hoje eu conheço um pouquinho. Então, assim, esses desafios, né? Vou fazer uma banda de jazz agora em outubro na Suécia. Então, eu vou estudando antes. A turma me chama e eu falo, ah, legal. Mas jazz, o eco, é isso? Tem uma influência, porque eles... Tem um diferencial mesmo, né? Mas tem misturado cubano na banda com venezuelano, mas a turma radical... A latinidade sendo levada, né? Para o norte da Europa. Exatamente, exatamente. Mas, quando eu fui trabalhar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, é um outro métier também, porque aí trabalhar com grade de orquestra, é interessante, né? Esses desafios são muito legais. Eu acho chato você ser especialista numa coisa. Eu não gosto. É interessante ser não especialista, ou talvez especialista em qualidade, né? Pode ser isso. Já já a gente continua aqui esse bate-papo com o produtor musical Alê Siqueiro. O Bande de Entrevista volta já já. O Bande de Entrevista